Música Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer pra vocês aí, atualizado, certo? O book do amigo de verdade, pra você conseguir o cachorro aí de level 4 Com habilidade de amigo de verdade atualizado Beleza? Eu já gravei outros vídeos aqui ensinando Porém eu não tinha pego o cachorro de amigo de verdade, né? Como é que vai funcionar esse bug, tá galera? Você vai abrir esse cachorro aqui, deixa eu abrir todos os cachorros que eu vou mostrar pra vocês Esse aqui pode ver, essa habilidade aqui de líder Esse aqui ele vai vir amigo de verdade, tá galera? Veio o guarda e amigo de verdade, tá? Mas eu não quero esse cachorro aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui agora como que faz, tá? Vou abrir esse daqui, é tudo que devem untar esses cachorros aqui O que eu aconselho que você faça é que você junte bastante cachorro E quando você pegar um cachorro de level 4, você foca nele Por exemplo, esses dois cachorros aqui, eles estão disputando o level 4 Você tem que prestar atenção também nisso, tá galera? No caso eu quero esse, amigo de verdade, tá? Então você vai ter que abrir esse cachorro aqui primeiro Pode ver, se eu abrir esse daqui primeiro, ele vai vir no level 3 Se eu abrir esse daqui primeiro, ele vai vir no level 3 E a habilidade que veio pra esse aqui, ele vai partir pro outro Então, mano, se caso você der a sorte, né? De vir o cachorro que você quer Por exemplo, esse daqui você quer Já veio o level 4, você quer tornar ele amigo de verdade Então foca nele, tá? Vai fazendo esse procedimento aqui de mudar Passar as habilidades pro outro cachorro Vocês viram aí, né galera? Vou mostrar aqui pra vocês de novo O cachorro aqui, ele veio com o líder 4 Veio essas habilidades O Sandy, ele veio com o amigo de verdade Com uma horda, tá galera? Ataca a horda, né? E esses outros aqui são de level 1, não é interessante, tá? O que eu vou fazer aqui agora, galera? Eu vou colar pasta E vou mostrar pra vocês o procedimento que tem que ser feito Beleza? Deixa eu colar pasta aqui rapidamente Então, vamos lá Prontinho, galera Chá, colei pasta Que os cachorros voltaram, né? Ao normal aqui Pequenos, né? E é o seguinte, galera Agora eu vou abrir esse cachorro aqui Certo? Vou abrir esse cachorro Ele vai vir de level 3 Pode ver que ele tinha vir de level 4 E a habilidade de líder veio pra ele Tá vendo, ó? Aí eu vou passar essa habilidade aqui pra esse, ó Tá vendo, ó? Eu vou abrir esse aqui agora Agora ele veio com guarda E amigo de verdade Porém, eu não quero essa habilidade, tá galera? Aí o procedimento que você tem que... É por isso que é bom você juntar um monte de cachorro Que agora o que você vai fazer? Você vai colar pasta de novo E abrir dois cachorros, tá? No caso, eu abri um cachorro E ele foi o segundo, né? Agora eu vou abrir dois cachorros Inclusive, vai mudar essa habilidade Que veio nesse cachorro aqui, tá galera? Então, esse é o modo atualizado aí De como que faz pra você pegar E o que eu aconselho também Eu já fiz vídeos, né? Explicando muito bem detalhado aqui Como é que funciona Que aqui eu já tô com pouco cachorro E uma live que eu fiz ontem também Eu vou deixar na descrição aí, tá? Pra você assistir Se caso ainda ficar com alguma dúvida, beleza? Deixa eu colar... Eu vou colar pasta novamente aqui Vou abrir dois cachorros Vocês vão ver que a habilidade vai mudar Beleza? Vamos lá Voltamos aqui, querida Mais uma colagem de pasta Agora eu vou abrir este cachorro Certo? A habilidade veio pra cá Agora, aquela habilidade Que tinha vindo Nesse daqui Vai vir pra este cachorro Tá, querida? Aqui ele tá de level 1 Não vai dar pra gente reparar Eu vou ter aberto esse aqui depois, né? E agora ele vai vir Se eu não me engano É astúcia Deixa eu ver É astúcia, tá vendo? Mudou a astúcia E agora ele não veio amigo de verdade Tá, querida? O que eu vou fazer? Eu vou colar pasta de novo Tá? Pode ver A habilidade Essa habilidade aqui agora De astúcia Vai passar pra ele Eu vou abrir esse cachorro Ela vai passar pra ele Mas só que eu vou mostrar aqui Vai vir pra ele no caso Eu vou abrir esse primeiro Esse e depois esse Vai passar pra esse, né? Vocês vão ver aqui Que veio astúcia, né? Não sei se vai vir a mesma quantidade de astúcia Porém essas habilidades aqui Vai passar pra outro cachorro E ele vai vir agora Com a habilidade de líder 3 E amigo de verdade Tá, galera? É o que eu vou ficar Eu abri todos aqui Eu ia fazer o bug Até pegar o líder 5, cara Mas eu acho que eu já vou ficar Com o líder 3, tá? Deixa eu colar pasta aqui Mais uma vez Eu vou mostrar pra vocês Agora pegando o cachorro Amigo de verdade Full Quase full power, né? Galera Voltamos aqui Agora finalmente, ó Eu vou abrir esse cachorro Certo? Primeiro Abri um Agora dois cachorros Beleza? Aquela habilidade Que tinha vindo aqui Agora vai vir pra esse cachorro Tá vendo? A astúcia Viu agora 5, né? Tinha vindo 4% E agora Esse cachorro aqui Que era o pulinho Ele vai vir Líder 3 E amigo de verdade Tá, galera? Olha aí Eita Vem que estão conseguindo Isso aí O líder 3 E amigo de verdade Fazendo esse procedimento aí Tá, galera? Muito bom Deixa eu até tirar um print aqui Pra mostrar pra galera Lá nos grupos Lá Tá? Então Se tiver alguma dúvida Aí, ó Esses outros cachorros Eu não vou precisar abrir Tá? Eu não sei agora Se eu foco Pegar outro cachorro Mano Com o líder 5 Vou ver, mano Porque, ó Já tenho Eu já tenho um aqui Que ele tem Tem um que tem líder 5 Aqui, ó Deixa eu ver Acho que esse aqui Tem uns que já tem o líder 5 Aqui, ó Líder 5 Tá vendo, ó Aí eu vou ter que Eu vou ficar com Dano Menos Eu vou ficar dando Vamos, não sei Não sei se eu vou ficar com esse Ou se eu Eu tento mais vezes aqui Tá, galera? Eu vou colar a pasta A última vez aqui Pra mostrar pra vocês Tá? Aqui ele vai mudar a habilidade de novo E agora eu vou fazer ao contrário Pra falar a verdade Tá, galera? Agora eu vou abrir Esse cachorro aqui, ó Vou abrir esse Certo? Vou abrir esse aqui Porque na Qualquer coisa Nossa, a pessoa vem líder 5 nele Pode ver que veio pra esse Esse aqui vai vir amigo de verdade agora Com o líder Líder 3 Ah, não mudou não Tá, galera? Então o líder veio 3 Tá? Eu abri esses outros dois cachorros aqui Não veio a habilidade amigo de verdade Né, galera? Agora eu tenho Quando acontece isso Você tem as seguintes opções Ou você pode ficar com esse cachorro Ou você junta mais cachorros, né? E continua fazendo bug Até você pegar a categoria amigo de verdade Líder 5 Eu vou ver se eu vou fazer isso Tá, galera? E... Né? É dessa forma aí, beleza? Vou ver se eu vou juntar Mas aí Conseguimos aí Uma categoria amigo de verdade Com o líder 5, tá, galera? Mostrando aí pra vocês aí Super sucesso E se ficou alguma dúvida Deixe aí nos comentários E eu aconselho que você assista Os outros vídeos, tá? Pois os outros vídeos aí Que eu tô falando pra vocês, galera Tá tudo detalhado Beleza? Pois Eu tava com bem mais cachorros Deu pra explicar certinho Mudando as habilidades Mas acredito que Ficou bem específico aqui Pra vocês aí Beleza? Mano, se assistiu até aqui Te ajudou Cara, este bug aqui Esta estratégia Tem gente que demorou 4 anos Tem gente que ainda Que não faz bug Tá jogando Não tem um amigo de verdade Comentei quanto tempo Que você demorou Pra pegar amigo de verdade Comentei se você conseguiu Através deste bug aí, tá? Pra fortalecer E ajudar aí, né? Deixa o likezão E o seu comentário no vídeo Pois é uma forma gratuita De você poder estar Apoiando aí, né? Esta super dica Que eu trouxe aí Para todos vocês No canal Pode ver que você não encontra Em nenhum outro local, tá? Beleza? A não ser daqui pra frente Não sei Agora eu trouxe atualizado Todo mundo vai ver Beleza? Tamo junto Grande abraço E fui!